Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Magazine Lance MZ. Vamos levar até si as notícias que marcam a atualidade esportiva nacional. Começamos com essa nota de que Simão Mate é a grande novidade da convocatória de Moçambique para o jogo diante dos Camarões, que certamente será um duplo confronto que vai ter lugar a 12 e 16 de novembro próximo. Vamos acompanhar a convocatória feita por Luís Gonçalves, selecionador nacional de futebol. O selecionador nacional de futebol, Luís Gonçalves, divulgou a lista dos convocados para o duplo confronto com os Camarões e da lista destaca-se a presença de Simão Mate. Por outro lado, a ausência de peso na convocatória é do defesa central Mecher-Citoy, que não tem jogado no Mordeus da França e está lesionado. Portanto, Guirugo, da União Desportiva do Som, Vítor, do Costa do Sol, Frenco, do Ferroviário do Maputo, Bonera, do Marítimo, Zainadine, do Marítimo, Chico, do Sporting, FC, da África do Sul, Sidico, da União Desportiva do Som, Edmilson, Cape Town, Reyneldo, do Lille, Péu, da União Desportiva do Som, Simão, do Vegalta, Sendai, do Japão, Nené, Costa do Sol, Telinho, do Som, Quito, do Ferroviário do Maputo, Génica, Tamo, do Sporting, Cambala, do Baroca, Dominguês, atualmente sem clube, Amâncio, do Marítimo, Witi, do Clube Espetivo Nacional, Clésio, do Zira, FC, Ratifo, do Forzain, Miki Son, do Simba e Reginaldo, do Caisar. Estes são os 23 eleitos. Ao todo, são 23 convocados, sendo apenas 8 jogadores que atuam internamente. Não será desta vez que se fará a estreia de Malemban, que já tem documentos moçambicanos. Estes são os 23 convocados por Luís Gonçalves. A experiência e a qualidade de Simão Mate Júnior é o que ditou a convocatória para a Seleção Nacional de Futebol Mambas, o que já não acontecia desde março de 2016. Justificou Luís Gonçalves, o técnico da Seleção Nacional de Futebol. A principal surpresa da convocatória de Luís Gonçalves para os jogos diante dos Camarões foi a inclusão de Simão Mate, que há muito não veste a camisola dos Mambas e o selecionador nacional justificou a escolha como uma opção técnica. Gonçalves salientou ainda que todas as convocatórias que faz têm como terminador comum as suas análises suportadas pelos elementos da equipa técnica, cabendo a ele, em última instância, decidir quem fica por dentro ou fora da lista final. A opção técnica é sempre a opção técnica. As convocatórias e as decisões e as escolhas são feitas pelo selecionador nacional, exclusivamente pelo selecionador nacional. Naturalmente que eu ouço a minha equipa técnica, faço as minhas análises, mas depois, quando faço a convocatória, faço-a exclusivamente pela minha cabeça. Sobre a presença de Simão Mate entre os 23 convocados, Gonçalves acredita que o jogador vai oferecer ao jogo dos Mambas muita qualidade técnica e experiência. O que é que norteou como recatório? Para já, a qualidade dele enquanto jogador e o facto de, neste momento, eu considerar que é importante a presença dele na seleção, não só pela qualidade que ele tem, como também por toda a experiência que ele carrega consigo. Dominguez está neste preciso momento sem clube e integra a lista de convocados de Luís Gonçalves, que justifica esta escolha como necessária para o grupo, para além de reunir as condições técnicas pretendidas. Se a convocatória fosse apresentada aqui uma semana, provavelmente domingo ele já teria o grupo, eu assim o espero. Em relação ao seu acompanhamento, o acompanhamento é aquele que é possível. Se ele foi chamado e volta a utilizar uma opção que utiliza a boca é por uma opção técnica. É porque eu entendo que, neste momento, apesar das circunstâncias, o Dominguez tem que estar neste grupo. Foi anunciado recentemente que Malembana já tem tudo ok para representar os Mambas, mas por motivos de saúde não está entre os convocados. Luís Gonçalves garantiu que, se o jogador estivesse em condições, estaria entre os convocados. A ausência de Malembana dá-se simplesmente porque, infelizmente, ele está doente. Eu, e com todo o respeito por todos os jogadores que compõem esta convocatória, se ele estivesse em condições, teria sido chamado. Como vocês sabem, Malembana é um processo, vamos dizer que é um processo que já há algum tempo que se arrasta e, felizmente, a Federação, em parceria com a Secretaria de Estado do Desporto, conseguiu, finalmente, que ele estivesse disponível para representar a Seleção Nacional. Fazendo uma antevisão aos encontros com os camarões, que há três anos ganharam o CAN, e com muitos atletas a evoluir nos principais campeonatos da Europa, Luís Gonçalves admite que é uma seleção mais poderosa que a moçambicana. Se nós formos honestos na nossa avaliação, temos que ser honestos. Camarões é uma equipa mais poderosa, como se tem. É. Tem mais argumentos. Basta ver, pelos jogadores que normalmente compõem esta equipa, onde é que jogam, em que países jogam, em que clubes jogam, qual é o nível das ligas que esses clubes participam. Naturalmente, apesar da pandemia, os seus jogadores estão com outro ritmo competitivo. Para não falar já da qualidade da sua equipa. Mas para contrariar a artilharia camoronesa, Luís Gonçalves acredita que, com o espírito de equipa e com o leque dos jogadores existentes, é possível medir forças com a seleção oriunda da África Ocidental. Nós temos um grupo muito forte, temos espírito de equipa fundamental para estes jogos. O espírito de equipa desta equipa, na nossa equipa, é muito forte. E isso vai, naturalmente, ajudar-nos a bater-nos e a realizar as armas que temos. Também temos os nossos argumentos. Também temos jogadores com muita qualidade. Também temos jogadores que, alguns, não todos, jogam na Europa. Se calhar não jogam nas primeiras ligas da Europa. Alguns sim, mas poucos. Se calhar o jogador moçambicano merecia estar mais nessas ligas. Por isso, eu já, no passado, tenho dito, se calhar as pessoas não estão atentas ao que eu digo. Há que olhar mais para o jogador moçambicano, porque o jogador moçambicano tem valor. O Sancador Nacional reconhece que os Mambas não são favoritos no encontro contra os Leões Indomáveis, mas garante que os seus pupilos farão de tudo para arrebatar os seus pontos em disputa nos dois jogos. Neste momento, a equipa de Moçambique não é favorita nestes jogos. Isto não significa que nós não nos vamos bater para ganhar os jogos. Como eu disse também, são seis pontos que estão em disputa e nós vamos entrar em campo e jogar sempre para ganhar. Apenas estava a dizer que a realidade é esta. Porque, por vezes, as pessoas deixam-se levar. E eu já ouvi coisas do género e as pessoas são livres de dar a sua opinião e eu respeito a opinião de toda a gente. Isto está a ganho, isto é fácil, etc, etc, etc. Não, não é fácil. Existe muito trabalho, existe muita concentração, existe muito espírito e sacrifício. De todos, de todos, de todos. Direcção da Federação, equipa técnica e jogadores. E a partir do momento que nós começarmos o jogo, os jogadores que estiverem dentro do campo, não interessa, não interessa. Quais são as ligas onde o jogador joga? Quanto dinheiro os jogadores ganham? Quanto equipamentos têm para treinar, etc, etc. Não interessa. Porquê? Porque são 11 contra 11. E é a Seleção Nacional do Santos que está em campo e que vai fazer tudo para ganhar. Mas, apesar disto tudo que eu estou a dizer, é verdade. De vez em quando, nós temos que nos superar ainda mais. Por isso é que eu dei imagem do ouvido contra o Luís. Só isso. A Operação Camarões começa já no dia 3 de novembro, com a concentração dos jogadores que militam internamente. São, ao todo, oito que serão submetidos a testes de despiste da Covid-19 e que vão observar esta fase de preparação. Oito jogadores que militam no futebol moçambicano, presentes na convocatória para defrontar os Camarões, serão os primeiros a trabalhar sobre as ordens do selecionador nacional para o jogo contra os Camarões, a 12 de novembro. A 3 de novembro próximo, os jogadores entram em estágio e terão como primeiro ato a realização de testes de despiste da Covid-19, estando previsto a viagem para os Camarões no dia 9 do mesmo mês. A preparação da seleção prestigiosa tem início no dia 3, em que os atletas que militam internamente vão poder entrar em estágio, iniciando pelo teste de Covid. No dia 7, toda a delegação deverá realizar novamente o teste de Covid para poderem seguir a Camarões no dia 9. O secretário-geral interino da Federação Moçambicana de Futebol, Hilário Madeira, referiu ainda que os jogadores que atuam fora de Moçambique juntam-se à restante delegação já em Doualá. Ou a delegação irá a Camarões de um Gocharta, os atletas que militam no estrangeiro vão poder juntar-se à equipe ou à delegação em Doualá no dia 9. O regresso está previsto para o mesmo dia do jogo, após o jogo, vamos poder regressar, para podermos ganhar mais tempo de preparação para o segundo jogo. O dirigente da FMF disse ainda que o organismo que gera o futebol no país está a trabalhar em coordenação com a Federação Internacional de Futebol, FIFA, de modo a garantir a observância de todos os requisitos presentes no protocolo sanitário. No que concerne a organização dos dois jogos, a Federação irá oferecer todos os requisitos do protocolo sanitário enviado pela FIFA. A nossa equipe médica está fazendo um trabalho muito árduo. nos últimos duas semanas, junto com a FIFA, para podermos respeitar todos os procedimentos do protocolo. Isto é, a partir do dia 3, cá em Maputo, até o dia 17, que é o último dia que os atletas vão partir com os seus respectivos clubes. Por outro lado, a FMF já solicitou ao governo a autorização para ter no Estado Nacional dos Impactos cerca de 15 mil adeptos. Para o jogo contra os Camarões, cada um dos jogadores da Seleção Nacional vai receber por vitória 80 mil meticais contra os atuais 60 mil. A mudança, de acordo com o secretário-geral interino da FMF, deve-se ao poderio do adversário dessa dupla jornada. Quanto à parte da premiação dos MAMOS, como é sabido que para esta campanha a delegação recebia um valor correspondente a 60 mil meticais por vitória nos jogos. É um valor já estipulado desde o início da campanha. Para esta fase, ou melhor, estas duas jornadas, a Federação, a sua direção executiva, fez o esforço para poder exclusivamente aumentar o prêmio. Vai passar para 80 mil, caso de vitória. O valor, a premiação para o empate vai manter o mesmo valor. E nos próximos jogos, a tabela pode voltar àquela normal que nós já estipulámos no início da campanha, será 60 mil. A premiação para este jogo é mesmo uma exceção. Atendendo, considerando que estamos num posicionamento muito positivo na tabela classificativa, assim como a dimensão do adversário. Estamos cientes que estes dois jogos são muito importantes para o nosso destino, que é a qualificação para o campo. No basquetebol, Milagre Macombe foi reconduzido ao cargo de selecionador nacional de séniores masculinos. Isto tendo em vista a janela de apuramento ao AfroBasket 2021. Macombe já divulgou a lista dos jogadores pré-convocados para esta tarefa, tendo o chamado Kendall Malena, que está nos Estados Unidos da América, Jeremias Manjati e Nelson Snoop Josias, que estão a jogar estes últimos dois em Portugal. A Federação Sul-Becana de Basquetebol manteve o treinador Milagre Macombe no cargo de selecionador nacional sénior masculino. Fato anunciado na manhã desta terça-feira por Amado Mogne, vice-presidente da FNB. A seleção nacional vai iniciar os seus trabalhos na quinta-feira e, para efeito, temos de anunciar o seu coach Milagre Macombe como selecionador nacional, sénior masculino. O selecionador nacional reagiu a esta indicação, definindo como sendo uma missão de grande responsabilidade, onde vai ser importante ter compromisso, camaradagem e espírito de nação para levar o barco a bom porto. Primeiro, agradecer a confiança que a Federação Moçambicana de Basquetebol mais uma vez depositou em nós, no sentido de conduzirmos os destinos da Solução Nacional de Moçambique. Não é uma tarefa fácil. Estamos cientes, conforme o vice-presidente muito bem disse, que estamos num ano típico. Vamos jogar contra adversários de outro gabarito, com outro nível no continente africano. Mas, com compromisso, camaradagem, companheirismo, espírito de nação, iremos determinados para, jogo a jogo, disputar até o máximo das nossas capacidades. Macome já trabalha tendo em vista a janela de apuramento para o A4Basket 2021 e divulgou a lista dos 16 jogadores pré-convocados, onde se destaca a inclusão de Kendall Manuel, a residir nos Estados Unidos da América, Jeremias Majate, do Sporting, e Nelson Snuppe Josias, da Oliveirense, os dois últimos a evoluir em Portugal. Pio Matos, Ferroviário de Maputo, Orlando Novela, Ferroviário de Maputo, Hermelino Novela, Ferroviário de Maputo, Milton Caifás, Ferroviário de Maputo, Ismael Nurmamad, Ferroviário da Beira, Bajo Simónzo, Ferroviário de Maputo, Kendall Manuel, Estados Unidos, Kendall Manuel há um mês esteve na Espanha, mas parece que as coisas não correram muito bem, teve que voltar para os Estados Unidos, Hugo Martins, Ferroviário de Maputo, David Canivete, Ferroviário de Maputo, Custódio Muchate, Ferroviário de Maputo, Inélcio Schir, Ferroviário de Maputo, Elton Nubis, Ferroviário da Beira, Jeremias Majate, Sporting de Portugal, é um miúdo que temos estado a acompanhar e está com uma evolução satisfatória, Edson Monjano, Ferroviário de Maputo, Stélio Rodrigues, Ferroviário de Maputo, e Nelson de Jucias, Oliveirense de Portugal. A escolha destes jogadores teve em conta o facto de internamente o Ferroviário de Maputo ser o único clube que está a treinar, tendo em vista a sua participação na Basketball Africa League. A equipa do Ferroviário já está a treinar há quase um mês e meio, sei que é difícil, é difícil, há jogadores claramente que poderiam estar, pelo menos na pré-convocatória, mas não temos muito espaço para pré-convocatórias. Temos que trabalhar com aqueles que foram testados, com aqueles que já estão a trabalhar, porque é isso que estamos a dizer, que é um ano difícil e vai exigir de nós muita responsabilidade, muito companheirismo e compromisso acima de tudo. A Seleção Nacional inicia os seus trabalhos já 2 de novembro, prevendo treinar durante 20 dias, nos quais fará 30 sessões de treinos com alguns treinos bidiários. Levar a Seleção Nacional a vitórias é o objetivo da equipa de trabalho que está ciente da dificuldade que será enfrentar adversários de peso no contexto do basquetebol africano. Nós temos os pés bem assentos na terra. Sabemos que vamos jogar contra Angola, sabemos que vamos jogar contra Senegal e sabemos que vamos jogar contra o Quênia. O Quênia é uma solução que está a apresentar uma evolução muito boa. Na última competição, numa espécie de cano interno, aquilo de basquetebol, o Quênia ficou em segundo lugar. E foi uma equipa repescada que foi em nosso lugar, porque nós não participamos da competição, e posicionamos em segundo lugar. É uma equipa que, a nível da zona, está com uma evolução muito boa. A base da Seleção Quênia é a equipa do Quênia, que jogámos contra ela o ano passado nas eliminatórias da bola. Por isso, esperamos que as condições estejam criadas para trazermos alegria ao povo moçambicano. Jogo a jogo, nós vamos tentar jogar até o limite e tentar conquistar, claramente, a vitória. Milagre Macom espera que os jogadores que atuam no estrangeiro possam ser uma mais-valia para o combinado nacional. Com relação ao Quênia, já sabemos aquilo que é o seu potencial, como joga. Ao Nelson Jussi, já tivemos oportunidade de trabalhar com ele. A nossa dúvida é com relação ao Jeremias Majate, que é o meu, que ainda não tivemos oportunidade para trabalhar com ele. Mas, dado aquilo que tem estado a fazer, a evolução que ele está a ter em Portugal, acredito que poderá ser fácil a integração dele. Temos menos de um mês, em bom rigor, temos menos de um mês de preparação para a Seleção Nacional. São 20 dias de preparação e em 20 dias vamos tentar apresentar uma equipa competitiva, uma equipa que poderá dar o máximo de si na competição. A primeira janela de qualificação para o AfroBasket 2021 terá lugar entre os dias 27 e 29 de novembro próximo, em Kigali, no Ruanda. E a segunda janela terá lugar em fevereiro de 2021, em local ainda por indicar. A Federação Moçambicana de Basketball tem tudo acautelado no sentido de garantir as condições e o cumprimento do protocolo sanitário exigido tanto pelas autoridades moçambicanas assim como pela FIBA. Dois testes de despiste da Covid-19 serão realizados por todos os elementos que integram os trabalhos da Seleção Nacional de Basketball, segundo revelou Amad Moghne, vice-presidente da FMB. Os trabalhos da Seleção Nacional de Basketball rumo à janela de apuramento ao AfroBasket 2021 irão iniciar já na próxima quinta-feira, 29 de outubro, com a realização do encontro entre os jogadores selecionados e a Federação Moçambicana de Basketball para a definição de todos os aspectos administrativos inerentes a esta participação. Um dos aspectos a abordar nesse encontro, que vai anteceder o início dos treinos, já 2 de novembro próximo, é a obrigatoriedade do cumprimento do protocolo sanitário imposto pela pandemia da Covid-19, sendo que a FMB vai observar tudo o que é recomendado tanto pelas autoridades sanitárias moçambicanas assim como pela FIBA África, segundo assegurou Amad Moghne, vice-presidente da Federação. O protocolo sanitário nosso moçambicano tem os seus requisitos, mas nós vamos cumprir, teremos que cumprir, e existe um protocolo da FIBA para os participantes nesta prova, que tem outros requisitos, além dos que nós já temos inicialmente. Os testes vão ser efetuados a toda a delegação, em pelo menos duas sessões, porque vai haver o primeiro para o início dos trabalhos, logo no início dos trabalhos, e a segunda já perto da partida, uns dias antes. Nós temos o benefício de ter grande parte dos atletas serem do Ferroviário de Maputo e estarem a trabalhar neste período que o selecionador e treinador do Ferroviário mencionou. Já efetuaram os testes por duas, pelo menos em duas ocasiões, e os trabalhos estão a decorrer normalmente. Nós teremos que fazer os testes no período, talvez na próxima semana, já com a inclusão dos atletas que vêm da beira, para prosseguimento dos trabalhos. Os atletas que estão fora, que estão em Portugal, que são dois, eles estão a seguir o protocolo lá normalmente, porque estão em atividade, e estes só juntarão a equipa, depois deliberados, de acordo com o que está estabelecido na data FIBA. Portanto, eles estão a competir, depois, na última semana, antes do evento em Kigali, eles serão liberados. Penso que uma semana antes. Por isso, o protocolo está salvaguardado, teremos que fazer, e para poder trabalhar sem problemas nenhum. Amado Mogno disse ainda que estão a ser efetuados contactos com os clubes onde militam os jogadores, Jeremias Manjate, do Sporting Portugal, e Nelson Snup Josias, da Oliveirense, para que sejam libertados a tempo de participarem na preparação da Seleção Nacional. A integração desses elementos que estão em atividade, eles são profissionais. E os campeonatos deles estão a decorrer, ou as provas. Então, eles não poderão ser liberados sem, se calhar, haver um acordo, uma solicitação prévia da Federação Psymbicana de Basketball. mas, pelo regulamento da FIBA, só precisam ser liberados na própria data que está estipulada. É idêntico ao futebol, ou como é que... Então, não temos muito campo de manobra. Nós vamos tentar negociar e falar com os clubes para ver. O caso do Kendall, que está nos Estados Unidos, é um caso à parte, porque... Está nos Estados Unidos. É um caso à parte, porque ele não está em compromisso profissional aqui na Europa, que é a FIBA. Ele poderá, a qualquer momento, desde que as condições sejam criadas, chegar a Moçambique e integrar os trabalhos da seleção. A Federação está a estudar a melhor forma de permitir que a seleção tenha o mínimo de rodagem, sendo que a saída, mais do que provável, será a realização de jogos, dividindo o plantel, incluindo alguns dos jogadores do ferroviário de Maputo, que preparam-se para a bola. A Federação Moçambiqueana de Futebol voltou a adiar a realização da sua Assembleia Geral, que estava prevista para ter lugar a 7 de novembro. E agora, esta magna reunião do Organismo Máximo do Futebol Nacional está agendada para 21 de novembro e vai decorrer de forma online, ou seja, via plataforma Zoom. A Federação Moçambicana de Futebol acaba de anunciar o adiamento da sua Assembleia Geral ordinária, pela segunda vez, que inicialmente estava marcada para ter lugar no dia 29 de agosto de 2020, pelas 10 horas, tendo sido remarcada para o dia 7 de novembro de 2020 e agora novamente alterada para o dia 21 de novembro, segundo um comunicado assinado pelo presidente da mesa da Assembleia Geral, Teodoro Watt. Agora, a Assembleia Geral irá decorrer via plataforma Zoom. O comunicado em referência faz saber que a magna reunião do órgão reitor do Futebol Nacional foi adiada em virtude da marcação dos Jogos dos Mambas para os dias 12 de novembro nos Camarões e para o dia 16 do mesmo mês em Maputo. Anteriormente, o adiamento esteve relacionado com incertezas de calendarização da FIFA-Cafim devido à Covid-19. Este adiamento surge 12 dias antes da data inicialmente remarcada para ter lugar à Assembleia Geral Ordinária da FMF e numa altura em que as associações provinciais preparavam-se para receber os documentos para serem analisados nesta magna reunião. Numa altura em que a época futebolística foi dada como encerrada e marcado o início da próxima época para 1 de novembro e isso significa que a temporada futebolística vai entrar em vigor sem que a sua alteração seja aprovada em Assembleia Geral como mandam os estatutos do órgão reitor do futebol moçambicano. Segundo a convocatória da magna reunião que temos estado a citar, a agenda desta sessão ordinária da Assembleia Geral da FMF é composta por seis pontos a saber a apresentação e discussão do relatório de atividades desenvolvidas durante a época 2019 a apresentação e discussão do relatório e contas do exercício 2019 a apresentação do plano de atividades para a época 2020 a apresentação da proposta de orçamento para a época 2020 a apresentação do plano de atividades para a época 2021 e a apresentação da proposta de orçamento para a época 2020 sete diversos Refira-se que os dois primeiros pontos são referentes ao exercício do anterior elenco de Alberto Simango Júnior, cujo mandato terminou em dezembro de 2019, na sequência da vitória eleitoral de Feisal Cidade, cujo início do mandato está a ser marcado por inatividade esportiva por conta da pandemia da Covid-19 A notícia da morte do locutor, jornalista e publicitário João Batista de Sousa, aos 33 anos de idade, pegou de surpresa a todos os jornalistas e outras figuras ligadas ao desporto que privaram contato com João de Sousa e lembram com nostalgia os momentos partilhados com um dos expoentes do jornalismo desportivo moçambicano O vice-presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Gervás de Sousa, recorda o lado pedagógico de João de Sousa e destaca que o jornalista possuía um senso crítico construtivo Não é fácil gerir uma notícia como esta porque perdemos de facto um grande ícone do jornalismo desportivo moçambicano João de Sousa é uma figura muito bem conhecida, reconhecida e que eu tive o privilégio de trabalhar com ele Foi um grande professor Tive também a oportunidade de ser dirigido por ele Porque além de ter sido um homem, foi de facto uma pessoa bastante humilde, com um sentido crítico sempre evolutivo Foi esta mensagem que ele sempre fez passar no sentido de autotransformar o indivíduo no verdadeiro ser humano A vogal da FMF, Palmeira Pedro Francisco, realça que sempre que tinha uma dúvida sobre o desporto, recorria ao jornalista João de Sousa João de Sousa foi uma pessoa com quem eu partilhei muito recentemente Quando tinha algumas dúvidas sobre o desporto, sobre como poder trabalhar, como poder sair de qualquer situação Era o João de Sousa com quem eu lidava muito Ele fez parte do meu livro Ele foi uma pessoa que me ajudou também nas questões técnicas do livro Portanto, não há dimensão igual ao João de Sousa Sem querer menesprezar os jornalistas que nós temos, os locutores em particular Nós sabemos que João de Sousa foi aquilo que ele fez Desde a altura da nossa independência e muito antes também Foi sempre um locutor que primou pela organização Primou pela honestidade E viajei várias vezes com ele a acompanhar a seleção nacional Mesmo a nível de clubes E a retidão daquele homem não é imensurável O jornalista do LASMZ, Alfredo Júnior, lembra o contributo de João de Sousa Não só para o jornalismo desportivo radiofónico, mas também em outros aspectos Com muita tristeza que recebi essa notícia logo pela manhã do falecimento de João de Sousa João de Sousa que foi um mestre de jornalismo desportivo Não só radiofónico, mas também ele estava atento a muitos aspectos Ligados, por exemplo, à escrita da língua portuguesa Era uma pessoa muito atenta E que estava sempre disposta a ensinar e a corrigir Sobretudo aos mais novos É uma grande perda para o jornalismo moçambicano E também para o desporto nacional O quadro do RM Desporto, Albino Miambo Destaca a frontalidade e verticalidade de João de Sousa Para além da sua capacidade de abdatação às diferentes realidades Eu acho que o Moçambique perde Um dos seus melhores filhos no que diz respeito ao jornalismo desportivo Conheci o senhor João de Sousa em 2011 A quando dos Jogos Africanos aqui em Maputo Ele deu-nos uma formação de dois dias E era uma biblioteca viva de esporto africano A reportagem foi um grande locutor Tirando a parte de gestor na Rádio Moçambique Era um homem frontal com uma verticalidade fora de série E até os dias de hoje Era um homem que apesar da sua idade Dominava de que maneira as plataformas digitais No diz respeito ao Adobe Audition Fazia os seus programas Por exemplo a história das músicas Na sua casa dominava todas as ferramentas de rádio Tinha uma voz inconfundível E tinha uma virtude Que ele até podia te apanhar nos corredores Te chamava, te corrigia sobre uma situação Naquele feitio dele Até podia soar mal Mas a indicação dele era sempre ensinada Eu conheci o senhor João de Sousa E é uma grande perda para o jornalismo desportivo Mas não só para o desporto moçambique João de Sousa é um dos ícones do jornalismo desportivo nacional Passou toda a carreira ao serviço da Rádio Moçambique Onde colaborou na criação do RM Desporto Morre aos 73 anos e deixou mulher e filho E está tudo dito O quanto tínhamos resolvido para si Nesta edição do Magazine Lance MZ Foi um enorme prazer ter estado na sua companhia Voltaremos a estar consigo daqui por mais alguns dias Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho